Olha aí no bairro industrial, mais um aí no bairro industrial, coronel, olha aí. Dia 28, 19 e 34. Aí não bota rapidinho assim não, rapaz, bota rapidinho assim, olha que aparecer a cara na tela ali. Viu, Flavão? Na hora que aparecer a cara na tela, você ó, aperta o botão de pause, pause, pronto. E ladrão fica famoso é aqui nesse programa, é aqui no Tolerância Zero. Vai lá, de novo, eu tô assistindo aqui, prepara aí ô menino moço. Aí, vai chegar aí agora, agora ó, aí, ali naquela hora. Na hora que ele chega e faz a abordagem, pega assim de perfil também que dá pra identificar aí esse miserável.